Olá, meus amores! Vamos fazer uma cutilagem? Eu começo empurrando. Essa espátula é da Isis Cutelaria, tá bom? E o alicate que eu estou usando é o 777 da Mundial. Ele é ótimo! Então, a gente tira a primeira camada, eu já venho fazendo por fora, limpando, e já venho tirando a segunda camada de cutícula. Esse dedo tem muita cutícula, tá bom? Então, eu venho com bastante cuidado. E eu usei o amolecedor da marca Ideal, tá? Eu esborrifei água e coloquei o amaciante, que ele é um amolecedor, né? Um creminho com amolecedor. Não coloquei o creme da Repos, tá? Então, eu venho ali, fazendo um movimento bem suave. Eu adiantei um pouquinho o vídeo pra ficar mais rápido pra vocês. E a gente vem com todo cuidado. Essas técnicas, meninas, eu ensino no meu workshop, tá bom? E está no link da bio. Então, vocês podem acessar e conhecer meu trabalho pelo workshop. Lá eu ensino passo a passo pra vocês, bem detalhado, bem devagarzinho. Ensino decoração branquinha também. Fiz com muito carinho. Se vocês quiserem conhecer mais meu trabalho, o link está na bio pelo workshop, tá? Então, eu venho fazendo movimentos com o alicate pra frente e pra trás. E olha como que está ficando lindinho essa cutilagem. Eu amo ver vídeos de cutilagem. Vocês gostam? Comenta aí se vocês gostam. E venho ali, bem devagarzinho, puxando a cutícula pra cima. E venho com a ponta do alicate. Somente a ponta, tá bom? Pra ele não arrancar bife. E mesmo se arrancar, é super normal, tá bom? Não precisa ficar nervosa que isso acontece até comigo. E olhem pra vocês verem como que está ficando. Venho fazendo acabamento, tirando todas as pelinhas que levantar. E venho tirando por completo. E olha como que está ficando. Fica maravilhoso. Depois do resultado, o palito escorrega super bem. Então, é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Um beijão. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso.